Cotias, secretário de turismo. Vamos só acelerar na fala, gente, pelo horário, tá bom? Obrigado, Patrícia. Prometo ser breve para o café não virar o almoço também. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo uso da fala. Agradeço a Patrícia pelo convite, aos senhores da mesa, a pessoa do prefeito, o doutor Adriano, cumprimento a todos. Alguns esclarecimentos iniciais que eu considero importante, vou ser bem pontual na fala. Primeiro, demonstrar aqui tacitamente o carinho, a importância que o prefeito, o doutor Adriano, tem dado à nossa parte do turismo. Eu assumi desde o dia 1º e do dia 1º até a data de hoje, né, prefeito? É um contato diário, o prefeito tem me cobrado bastante ao longo desses dias, quase que diariamente as soluções, projetos e respostas necessárias para essa atividade que, para nós, é o novo petróleo. Esclarecer aqui, pessoal, algumas falas foram feitas, mas é primeiro pontuar que o trade turístico de Cabo Frio, o que engloba os empresários, majoritariamente, o poder público como esteio de desenvolvimento, ele funciona de maneira independente. Então, o trade, ele tem as suas associações de classe, como o Convention Visitors Bureau, ele tem o Sebrae como anteparo de projetos, as diversas associações envolvendo gastronomia, hotelaria, associação comercial. E desde já, pelo menos, dois anos, o trade tem caminhado com o conceito de melhor temporada. Então, baixa temporada já é um conceito ultrapassado dentro do trade, que não trabalha realmente mais com essa perspectiva, e a melhor temporada é justamente essa no qual nós nos esforçamos bastante para empreender e trazer soluções. Há um grande problema, muitas vezes, há, de repente, um desconhecimento por parte da maior parte da população ou dos agentes de opinião pública em mostrar essas iniciativas que são feitas bravamente e a maior parte delas utilizando recursos privados. Foi citado um evento recente nosso também, o Tubarões Bike é Festo, um evento já consolidado na cidade, e aí a questão dos buracos, né? Foram citadas bastante aqui também. E nosso prefeito aqui nos lembra que em um ano de gestão, contando com praticamente recursos exíguos, foram tapados mais de 1.500 buracos na cidade de Cabo Frio. Os senhores podem dizer, mas ainda não resolveu o problema. E nós concordamos com os senhores. Tanto é que já está sendo licitado mais de 20 mil toneladas de massa asfáltica para fazer não apenas trabalho de tapagem de buraco, mas de recapiamento completo das principais vias de acesso. Além disso, como o deputado Dr. Sérgio bem lembrou, deputado, a questão da segurança é de fundamental importância, em especial para a nossa atividade turística, e o auxílio à reforma dos antigos DPOs, agora a companhia, a primeira companhia do Jardim Esperança, da oitava companhia em Tamoios, foram uma resposta consistente e respeitosa, não só aos nossos agentes de segurança, como também a nossa população, que tanto necessita desse amparo e tem tido o amparo do nosso glorioso 25º Batalhão. Há algumas respostas também em relação ao turismo, que nos foi cobrado recentemente, a primeira é a reativação do Conselho Municipal do Turismo. Então, essa é a primeira resposta que nós passamos aos empresários. Nós já estamos em tratativas de reativação do CONTUR. Infelizmente, o CONTUR não se reúne desde janeiro desse ano. Então, é um compromisso de gestão empreender esses mecanismos de modo compartilhado com o trade e reativar o nosso conselho, que é de fundamental importância e é uma das razões de que nós sejamos categoria A no turismo. Sem o Conselho, a gente corre o risco de ter a categoria rebaixada, o que é uma notícia que ninguém quer ouvir. Além disso, temos como projeto a ativação do fundo...